Você vai ver com exclusividade que o SBT Rio teve acesso ao laudo que mostra que não foi só apenas uma asfixia, uma morte por asfixia. No corpo da vítima ainda tinha resquícios de um possível estupro. A gente mostra pra vocês agora como que a polícia chegou nesse local. Veja. Além dele bater, além dele maltratar, além dele enforcar até a morte, ele estuprou a minha mãe. Que a justiça está sendo feita, a gente quer saber o motivo. Por que ele fez isso com ela? O que minha mãe fez com ele pra ele achar que devia tirar a vida dela? O laudo fornecido pelo Hospital Federal Cardoso Fontes na manhã de hoje mostra o que a família não esperava. A cozinheira e empregada doméstica Gilmara Almeida da Silva, de 45 anos, assassinada com sinais de asfixia e espancamento na última quinta-feira, foi encontrada com um conteúdo esbranquiçado na região genital e sem roupa íntima. O principal suspeito do assassinato, o enfermeiro que trabalhava pro mesmo casal de idosos, foi preso ontem pela delegacia de homicídios. Gilmara já tinha alertado a filha de que esse homem tinha um comportamento estranho. A minha mãe, ela chegou a falar pra mim uma coisa que eu acabei de me lembrar. Ela falou assim, Michele, ele tem uma lábia, sabe? Ele tem uma articulação pra falar, pra convencer as pessoas de acreditarem nele. Por isso que eu tô chateada, porque os filhos da minha patroa não escutam ela. O enfermeiro aparece nessa foto, em frente ao Hospital Cardoso Fontes, no dia em que ela foi assassinada. O filho da patroa da minha mãe disse que o Cláudio socorreu minha mãe e que fez de tudo. Tentou chamar o SAMU, tentou colocar minha mãe no carro e eles levaram ela para o hospital. E eu olhei pra ele e reconheci um psicopata, um olhar frio. Enquanto eu encarava ele, ele encarava de volta. O boletim de atendimento de Gilmara ainda mostra que ela sofreu diversas lesões, que tinha muito sangue no nariz e na boca. Ela tinha marcas no corpo todo, nos braços, nas pernas. O rosto dela tava diferente. Tinha sangue saindo pelo nariz, pelos ouvidos. A boca dela tava destruída, inchada. Esse homem espancou a sua mãe. Na casa onde a família morava, agora ficam as lembranças. A minha mãe vai ficar marcada na história da minha vida e da vida de toda a minha família e os amigos dela como uma pessoa digna. Uma morte trágica, mas lembrada como uma pessoa digna e que foi injustiçada. Tchau, tchau.